Bom dia, meus amigos! Mais um vídeo de casinhas velhas e abandonadas a cair, que é um perigo. Isto já está mesmo tudo a cair. Aonde eu puder ir, eu vou-vos mostrar, mas como vem, está problemático e aqui a Hera vai pôr a casa abaixo, deste lado, já está a ficar barriguda e ali as pedras a abrir, é um perigo, não é que não se pode mesmo entrar aqui. Como podem ver, não se consegue mesmo, uma pena não restaurar estas casas. Temos muitos ingleses que já compraram e restauraram, muitas. Aqui é o quintal, que ainda vem aqui alguém. São pessoas que não querem, não têm dinheiro para renovar, porque estas casas, e não é só dinheiro, é que os empreiteiros de obras estão super lotados com trabalho, porque na maioria, a maioria das pessoas já restaura, para não deixarem cair, como vem aqui. Aqui, é uma pena, isto era uma grande casa. Era um casarão, na altura, de gente que já tinham dinheirinho para ter uma casinha destas. E é grande. Sim, está tudo estregue. Ok. Aqui, a casa, era ali, aqui eram os corrais, aqui era o palheiro, onde punham também as batatas. Aqui era uma manjedoura do gado. Ali, já tem a casa. Vê lá se está aí uma porta da lana. E aí, porque tem ali mais uma peça. Tem, pois. Então, como vem... Dez, anda para aqui, anda. Vai ficar aí, vai estar alguma coisa. Porque está trancada, normalmente. Não abre. Não abre, mas... E tem ali também mais uma parte, que era onde tinham... Aqui! Tinha, tinham aqui. Estou a dizer que aqui tinha onde pôr uns beuzinhos com flores ali em cima. Por isso, aqui então era... Ai, não, mas aqui era o palheiro. A casa, se calhar, ou foi palheiro depois. Porque eu estou a ver ali onde tinham aqui as pedras. Lana, não andes. Aqui já está muito perigoso. Dez e anda. Está aqui também. É mais nova, mas também está tudo aqui abandonado. Foi onde o senhor morreu aqui. Era um homem com muito dinheiro. Mas há alguém só que vem aqui zelar isto, porque está limpinho. O poço ali embaixo... Está ali a porta de mim? Não, não se pode. Então, esta casa está... Esta casa... Vem alguém zelá-la. Não se pode entrar assim em propriedades privadas. Estão a ver ali aquela tábuazinha ali? Era o que segurava a porta. O senhor morreu aqui, Ana. O senhor está a olhar para mim. Nunca viram ninguém filmar, com certeza. Pense a ver o que é que eles andam ali a fazer. As pessoas são muito curiosas. Aqui fizeram uma fogueira para queimar aqui as silvas que arroçaram. Como veem, isto era uma grande... Sim, fica aí, filha. Uma grande casa de pessoas que deviam de ter algum dinheirinho. Naquela altura. Olha quantos anos seria. Dez aqui, tem silvas. Não venhas para aqui. Só não estou a ver é o poço. Tem muitos carrapiços, como podem ver. Carraça a roupa. Aqui é o quintalzinho ali. Deveia de ser a cozinha. Neste quintalzinho todo. E agora... Dezinha! Anda aqui que vem um carro. Anda cá. Ali era o forno. Como podem ver, ali é redonde. Portanto, a cozinha era ali. Dez aqui. Aqui não sei o que era. Tem uma porta tão baixinha. Possivelmente gado, ou coelhos, ou galinhas. Por ali tinha. Tinha uma trave, tinha mais telhado. Dez para aqui. Para tudo abandonado, tudo a cair. Aquela buraca ali. Não sei o que era. A janela não era. E como vem... Não se pode... Dezinha! Não, não, não! Vai para aí, tu picas um pé. Vem como está tudo. Tudo com árvore de dentro. Então, aqui era a cozinha. Ali o forno. Espera aí, que eu vou ver aqui. Ali a boca do forno. Aqui. Olha, tinha uma buraca para arrumação. Outra. E uma outra. Pois é, tinha por aqui muitas casas. Mas está tudo. Tudo caído. Mal empregada. Para restaurar... Para restaurar... Ossos. Para restaurar... Não sei se dá. Essas pareças são todas danificadas. Pouco dava para arranjar. E é assim. Acaba-se aqui. O ciclo de uma... De uma a duas vidas. Que é dos pais e dos filhos que partiram. Que possivelmente... Os filhos também já partiram. Ou então estão velhinhos. Aquelas duas ali em baixo. Que nós fomos ver. De cá, a primeira... Alguém se ocupa ainda. Não dá para ir ver. Está tudo fechado ainda. Não dá para vos mostrar. Mas como veem... Aquelas pedras que eram das portas. Lindas. Dava para fazer. Por exemplo. Um plano de trabalho. Dava para pôr no jardim. Dava para fazer uma mesa. Etc. Então. Mais um vídeo. De casas abandonadas. Quer dizer. Destruídas. Completamente. Esta completamente. Eu tenho que ir ver. Da minha cadela. Porque ela foi para baixo. Eu tenho olho e um gato. Ai. Eu o matando. Eu acho que ela o matava. Se não fôssemos nós. Já não sei onde é que ela foi buscar tanta energia. Então como veem. Esta era a casa de um senhor. Era a morinha. Ou a morinha. Ou a morinha. Acho que era assim. Já morreu há tantos anos. Mas ainda está toda bonita. E ele tinha isto tudo bem. Ajeitadinho. Quando há dinheiro. E gosto. Porque muita gente tem dinheiro. E não faz nada. Dez aqui. Anda aqui. Anda aqui. Então eu desejo a todos um ótimo dia. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí